Se você gostou, me acompanhe e vai seguindo, tem vários vídeos. Eu vou mostrar todo o parque, os brinquedos, flash de todos os tópicos que tem aqui dentro do Termas dos Laranjais. É um passeio muito gostoso. Para quem gosta de água, é o céu. Ou o oceano. Um pie que é veloz. 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 É um pie que é veloz. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL